Abrem-se as portas e a diáspora se levanta, espanta, a dor, o medo, a dúvida, desconfianças, inseguranças, complexo de inferioridade, inconsciência, esquecimento, não dá mais para adiar, agora é a hora, chegou o momento, identidade, qual é a sua, quem é você, seus pais, e os pais de seus pais, qual a origem da sua cultura, de onde vieram seus ancestrais, respeitar quem veio antes, é ensinar quem vem depois, conhecer a história, ativar a memória, saber quem é quem, dar nome aos bois, abolicionistas, guerrilheiros, lutadores, guerreiros, quilombolas, e todos os que lutaram e deram a vida para que pudéssemos estar aqui, agora. Neste momento entramos em cena, pedimos a todos para participar, e no passado nos foi concedida a permissão para começar, planto os meus santos, abro meu canto, me visto de fé, de amor e de paz, vejo uma estrela se aproximando, toda a grandeza dos orixás, o brilho...